Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo da Football Emotion em Português aqui no YouTube. Hoje estou de volta com um desses vídeos que vocês mais gostam. E porquê? Porque realmente é um dos vídeos que vocês mais sugerem e me pedem através das redes sociais. Realmente hoje vou-vos apresentar as minhas 3 alternativas das melhores chuteiras que existem de momento à venda na Football Emotion com a sua relação preço-qualidade. E quando digo relação preço-qualidade, falo que não vai ser uma esteira completamente barata, mas também não vai ser uma esteira completamente cara. Vai ser uma esteira que vocês vão poder encontrar aí a meio termo e realmente vai ter prestações profissionais. Ou seja, uma esteira que tu vais portanto poder utilizar num jogo de fim de semana com os teus amigos ou num jogo semanal com os teus amigos aí na tua liga semanal. Ou até mesmo se estás a jogar e tens competição todos os dias a nível de treinos e ao fim de semana esse jogo super, super importante. Por isso o vídeo de hoje está pensado exclusivamente para vocês e vamos começar então com este vídeo. Mas antes de mais, não se esqueçam, muito importante, subscrevam o canal nessa barrinha vermelha que está aí. Ativem também as vossas notificações que é para vocês saberem realmente quando é que eu subo estes vídeos, que são os vídeos que vocês e desse lado me pedem. Vamos começar então com a primeira chuteira e realmente vai ser uma surpresa para vocês. Tenho aqui as Adidas X19.2, gama média. E porque é que eu considero que esta chuteira está aqui para ser capaz de ter prestações profissionais. Estamos a falar de uma chuteira que de momento pode encontrar à venda na Football Emotion por cerca de 116, 117 euros. É o preço que está à venda de momento. O PVP normal é à volta dos 125, 130 euros. Mas no entanto esta chuteira está aqui porque para mim é uma chuteira com aspectos muito importantes. Vamos começar pelo primeiro. Não é uma chuteira pesada, não. E porquê que não é pesada? Temos a mesma placa de pitões que está introduzida nas X19.1 de criança. Uma coisa que é muito importante, a única coisa que faz que realmente a chuteira não seja muito pesada e ao mesmo tempo seja muito flexível. Temos, para comparar esta chuteira a nível da sola com a chuteira, por exemplo, a X19.1 de adulto, a única diferença que tem mesmo é a nível do design. Os pitões são exatamente os mesmos, só apenas também a densidade destes aqui é que também é diferente. Estes são um pouco mais curtos. Se calhar esta chuteira aqui, o mais indicado vai mesmo só ser apenas para jogares em ralva natural seca. Se a ralva já estiver muito melhada, como tu vais poder ver, estes pitões da frente são muito pequeninos e vai poder fazer com que tu os correques. A nível do material da parte superior, não temos nit, como por exemplo as X19.1 tem aqui nesta zona. Temos já o neoprene, este famoso neoprene que agora é utilizado, de poucos milímetros, que é utilizado nas chuteiras de futebol. Mas, no entanto, este que está aqui é de extrema qualidade. E quando digo extrema qualidade é que realmente não causa nenhuma dor, não te vai incomodar em demasia, nomeadamente na zona do peito do pé, especialmente aqueles jogadores que têm o peito do pé, por exemplo, como eu. Experimentei a chuteira, estive a jogar com ela e realmente este material é muito, mas muito flexível e vai cumprir na perfeição o fato de ajustar o peito do pé à chuteira, quando tu tenses os cordões e vai fazer com que tu possas ter as tuas pestações normais. Outra coisa que eu gosto muito é que, apesar disto já não ser o mesmo material que está presente tanto na Ponto 1 como na Peluche, ou na versão de Gama de Elite, é que continua a ser ainda um material bastante, mas bastante moleável, como vocês vão poder ver, e o que faz com que esta chuteira ainda continue a ser perfeita para quem tenha o pé um pouco mais largo do que o normal. Ou seja, vocês bem se lembram, eu não conseguia nestas chuteiras, nas gamas mais altas, na versão anterior, calçar o 42 e nas 19, sim, já consigo. E experimentei já as pelúas, as Ponto 1 e as Ponto 2 e consigo calçar na perfeição qualquer um dos modelos, que é algo muito, mas muito bom para uma chuteira que, de momento, como já mencionei, podes comprar na Futebol Em Motion a partir de 116, 117€. A minha segunda opção. É uma esteira muito famosa, como vocês já sabem, quando saiu as novas Mercurial Vapor 13, eu fiz questão de mencionar isso a vocês, as Vapor Pro, que era logo a segunda gama, logo a gama abaixo da Gama Elite, tem Flyknit. E como vocês podem ver, sim que tem Flyknit e é um material que faz com que esta esteira fique muito, mas muito apressível e golosa até para todos vocês irem desse lado. Porquê? Vais ficar com uma chuteira de gama profissional, uma chuteira que apresenta um material que, antigamente, só tinha nas chuteiras de gama Elite, e tudo pelo preço de 116, 117€, de igual modo, como vais encontrar com a X19.2. No entanto, esta está um passo acima. Porquê? Porque estamos a falar da sola que ainda consegues ver nas de gama Elite, só não apresenta o mesmo acabamento a nível estético, mas é uma sola modular de duas peças e, a nível do pez, é exatamente a mesma coisa. As outras são um pouco mais leves porque, realmente, o acabamento que levam nas esteiras e, também, o Flyknit que é usado nessas esteiras é muito melhor do que o tradicional Flyknit que é usado nestas e o que faz com estas esteiras seja um pouco mais leve do que estas. Não é tanto que estamos a falar de uma esteira que é muito, mas muito leve, muito, mas muito maleável também e, por exemplo, as novas, as FutureLab, estão fantásticas. Eu estou curioso, por exemplo, experimentar estas esteiras, ainda não tive a oportunidade de experimentar, só fiz um calçar as esteiras e experimentar aqui no Real Vato Sintético que nós temos aqui no estúdio, que é para poderes ver também as sensações, que é para poderes falar com vocês desse lado e, realmente, esta esteira é muito, mas muito apessível e, digo-vos mesmo, é uma ótima compra, talvez seja mesmo a melhor chuteira que existe no mercado agora, a nível de relação preço-qualidade, as Mercurial-Vapor. E finalizamos com a minha terceira escolha, que é uma esteira que eu, possivelmente, vou levar a campo e aí sim vou poderes falar a vocês mais detalhadamente, a nível de sensações, é a Zlotto Solista 2, mas a versão 200. Estamos aqui a falar de uma esteira que ainda é gama profissional, ou seja, como se fosse gama média alta da marca italiana Lotto. Vocês não sei se conhecem a gama alta, a gama alta é como se fosse, por exemplo, uma outra esteira de uma outra marca, que é com meia e sem cordões. Eu já fiz o vídeo até dessa chuteira o ano passado, um vídeo que até correu bem. No entanto, ainda não tinha tido a oportunidade de experimentar esta esteira, porquê? E fiquei curioso, porquê? Porque, realmente, há um jogador da Lazio, o Emmanuel Lazari, que é patrocinado da Lotto, que, realmente, utiliza esta mesma esteira que vocês estão a ver aqui. Uma esteira que não pesa absolutamente nada, extremamente flexível, o material é muito, mas muito suave. E porquê? Porque é o mesmo nite que é utilizado na chuteira de gama alta. A única diferença que a chuteira da gama alta tem para a chuteira da gama média, ou a sua chuteira logo abaixo, da gama logo abaixo, é mesmo a construção com cordões. Tudo isto que nós podemos ver aqui é a única diferença, e também não tem a meia da resta da chuteira. É exatamente igual a nível da sola, a nível do design, a nível do nite que é utilizado na chuteira. É exatamente igual. E esta chuteira, realmente, é a mais cara. Desta já estava cerca de PVP, 135 euros, agora está à volta dos 126, 127 euros, mas, realmente, também é uma grande, grande opção. Qualquer uma destas três são opções válidas para todos vocês que estão à procura de comprar uma nova chuteira e não querem gastar dinheiro. Qualquer uma destas chuteiras vai cumprir na perfeição todas aquelas coisas que vocês têm pensadas para poder levá-las a campo, ou seja, a nível dos trenes, tens 3, 4 trenes, qualquer uma das chuteiras vai cumprir o objetivo na perfeição, e também vão ter a sua prestação ao mais alto nível porque são todas consideradas chuteiras de gama profissional, apesar de uma série de gama média, por exemplo. E estas são, então, as minhas três escolhas das melhores chuteiras a nível da relação press-qualidade. Sei que são as minhas escolhas, se vocês têm outras escolhas em mente, deixem-se a opinião na zona dos comentários, apoiem o canal ao subscrevê-lo, apoiem este vídeo também com um like. Muito obrigado a todos e vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho